Ela é uma colônia aérea. Vamos lá. Eu mudei o título porque... Não sei se eu pergunto logo, Cleiton. No fim, esse tema praticamente foi... Aliás, sou o tema do TCC da minha graduação. Só que quando foi para fazer o projeto do mestrado, aí eu até conversei com o Anderson e disse, não, vamos ampliar, já que vai ser para o mestrado. Aí eu tinha colocado o Dan também, mas com aquela questão que você já havia falado, então mudei, tirei o Dan, deixei só o Dan. Uma coisa importante da gente entender é o seguinte, é que a aspiração, o VOT, esse negócio tem a ver com a desvoseada, né? É. Porque elas vão ter VOT positivo, né? Isso. Nas voseadas, como o Dan, aí o que existe é VOT negativo, ou seja, as cordas vocais, elas começam a vibrar antes de soltar a oclusão. Isso. Então, isso é importante da gente entender. Aí a aspiração, por isso, por essa questão, elas vão estar associadas com o PUTAC. Agora, o que eu não sei é o seguinte, Milana, é se é uma boa ideia focar só no TAN, sabe? É isso, entendeu? A minha dúvida é essa. Eu acho que não. Você deve tirar esse T aí. As emergentes de aspiração das oclusivas, desvoseadas. Olha lá, pode ir arreitando aí. As emergentes de aspiração das oclusivas desvoseadas. Aí a gente já sabe o que é que são, né? Quais são os sons? PUTACA, né? Mas, no caso, não precisa eu colocar. Coloca aí. Quanto mais claro for o negócio, melhor. PUTACA. Aí você coloca em negrito, né? Porque tem aquela questão de nós não separarmos a interfonologia, né? Nós não separamos mais a diferença entre fonética e fonologia. Então, a gente usa negrito para mostrar que essa informação é, ao mesmo tempo, fonética e fonológica, né? É. Então, como já mudou esse tema aqui, vai mudar algum objetivo específico. Mas, quando chegar lá, a gente vê. A gente vai vendo. É. Pronto. O tema, eu coloquei esse, né? Padrões emergentes... Nós colocamos padrões emergentes de aspiração da oclusiva... Das oclusivas desvoseadas, patacana e tecronologia do português brasileiro em inglês e língua estrangeira. Uhum. Eu estou começando a ficar meio assim com esse termo, inglês e língua estrangeira. O povo acha muito saco com esse negócio. Coloca assim, inglês L2. E no título não é para ter ponto, né? Inglês... L2. Coloca inglês barra L2. Esse termo já está muito saturado. Pode ser inglês como segunda língua. Isso. Pode, Anderson. Mas não é que esteja saturado. É porque esse povo da linguística aplicada, eles não conseguem entender, certo? Que para nós, que somos linguistas, certo? A língua sempre vai ser estrangeira. Não é a nossa língua. Vocês lembram daquelas diferenças lá que a gente fala, né? Inglês como segundo... Quando você está aprendendo inglês como segunda língua, quando você está num contexto de... Em que o inglês é falado em outras fora da sala de aula, né? Então, para a gente aqui não é esse contexto. É língua estrangeira mesmo. Só que o povo da linguística aplicada enche muito o saco por causa disso. Então, o final é ir se acostumando mesmo. Inglês L2. Pode ser ISL. E IL2, Anderson, também é uma outra possibilidade, entendeu? Então, não tem problema, não. São terminologias que, desde que a gente saiba o que está dizendo, pode usar. Mas eu já estou começando a ficar cansado de justificar esse... Inglês Língua Estrangeira, sabe? Mas, enfim, continuando. Então, após o primeiro slide, eu pensei em colocar um exemplozinho. Palavra do português brasileiro, palavra do... No caso, vai ser IL2. Não vai ser IL, é? É, IL2. Veja que não dá para ler direito, né? Então, você tem que puxar esse negócio aí mais para baixo. Outra coisa, esse não é o momento de você colocar esses exemplos. Você deve começar a ser pelos objetivos. Então, não coloca esse slide. É, você tira esse slide aí e bota ele em outro lugar. Não é que não seja pertinente, ele é pertinente. Ah, ok. Então, espera aí. Mas, você vai colocar ele em outro lugar. Falou a palavra do IL2 ou só L2? IL2. Pronto. IL2 é uma sigla bacana. Para inglês, como segunda língua, né? Então, eu já vou mudar aqui novamente. Não, deixa assim. Não, aí tem que ser a forma completa, né? Se você abreviar as abreviações no título... Ok. Não é muito bacana, não. Ok. Vamos lá. Pergunta problema. Tem que começar sempre com o objetivo, certo? É, porque eu segui a ordem do slide que Moisés mandou. Então, eu inverto logo ou deixa... Inverte logo. Esse negócio de começar com pergunta problema não existe, não. Certo. Isso é o doido de Moisés. Está dando para ver direitinho? Sim, você coloque um slide inteiro o objetivo geral. Aí, depois, você vai para os objetivos específicos. Ok. Espera aí. Seria... Pronto. Pronto. Certo. Objetivo geral. Isso é o aumento do tamanho da letra, né? É. Analisou o padrão de emergência de aspiração. Oclusiva... Já vai mudar, né? É. Das oclusivas desvoseadas... 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 Por aprendiz brasileiros... De IL-2. Pog negrito. Valeiros de IL-2. Será que vocês apresentam isso mesmo, hein? Antes e Alexandre já apresentaram. Eu vou apresentar a terça agora. É de tarde, é? É. Talvez eu apareça lá a paleta real, às vezes. Vale, senhora. É, agora eu fiquei nervosa. Tô brincando. É brincando entre aspas. Bom, vamos lá. Objeto geral. Analisar os padrões emergentes de aspiração das oclusivas desvoseadas. Pantã-cã por aprendiz brasileiros de IL-2. Que é inglês como segunda língua, não é isso? É, inglês segunda língua, né? Ok, inglês segunda língua. Os específicos, que nesse caso nós teremos que mudar, né? É... Na realização das oclusivas... Na realização das oclusivas... É ver a história do Tã seguido de IL, né? É. Que você já fez alguma coisa na... Mas aí... Aí vem aquela questão. Os outros sonhos desvoseados, né? Seguidos de outras vogais também. Vai ter padrões diferentes? A nossa hipótese é que sim, né? Isso é importante você entender. Ou seja, que teoricamente o Tã seguido de IL, ele vai ter um maior VOT, né? Anderson já sabe o que é VOT. Ítala e Rayano já sabem o que é VOT também? Quem é essa outra pessoa que tá aqui? César. César, já sabe o que é VOT? Todo mundo já sabe o que é VOT? Alô? Esqueci. Ítala esqueceu. É aspiração. Então, lembro, não. Então, é aspiração. É aquele aspiraçãozinho que a gente vai ter... Coloca lá o slide de exemplo, Milani. Então, tigre, né? Tigre no português, teoricamente, não vai ter... É... Aspiração. Aspiração. Né? Mas, tigre, aqui, teoricamente, a gente vai ter uma aspiração um pouquinho maior porque ela tá seguida de I, né? Então, a palavra do IL-2. Então, isso, teoricamente, vai estar associado no IL-2 também. Né? É, Cleito. Sim. Eu deixo das duas formas ou só da forma aspirada no IL-2, por exemplo? É bom, Milani, mostrar o percurso T, T, T... Sim, seria bom, sim. Depois do T, né? Após esse... Ah, ok. É. Mas, peraí, vamos com calma. Tem que ir com calma. Tá bom. Verificar a influência das variáveis linguísticas, tipo, sei lá, posição, senhora, vogal, seguinte, na realização da aspiração... Importante como? Eu acho que essa história de aspiração é um termo muito estranho, dando em V.O.T. mesmo. Voice on set time. Que é o termo técnico. Isso. Veja se isso tá dizendo na V.O.T. E aí você vai ter que explicar bem direitinho o que é V.O.T., né? Você vai ter que colocar uma figura aí pra dizer o que é na realização do V.O.T. das depois do Negrito. V.O.T. V.O.T. Certo. Averigar o comportamento individual dos informantes sobre a realização da aspiração do V.O.T. Do V.O.T. Bem como o percurso próprio dos itens lexicais. Isso aí tá confuso. Bem como o comportamento individual de realização lexical. Não, não. Averiguar o comportamento individual de realização lexical. De realização lexical dos informantes. Lexical do V.O.T. Não, esse é o lexical do V.O.T. Ixi, tá confuso. Esse é o lexical. Sobre a realização das oclusivas. Das oclusivas devoseadas, pode tocar. Ainda tá meio confuso. Mas, coloquei. Das oclusivas devoseadas, pode tocar. Averiguar o comportamento individual de realização lexical. Tire-se de realização lexical. Do V.O.T. 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 Aí você vai ter que colocar a questão do item lexical depois do V.O.T. do V.O.T. Do V.O.T. Do V.O.T. Do V.O.T. Do V.O.T. Não, isso aí não tem nada a ver não, a gente não vai abandonar esse negócio aí. Não vai ter mais isso não, né? Não. Analisar, vai lá. Analisar a construção da interfonologia PBIL2. Barra, eu coloco um barra aqui. É, um hifenzinho, né? Coloco um hifenzinho que fica melhor. PB, canalizar a construção da interfonologia PBIL2. Com foco no VOT de aprendizes potiguares. No VOT de aprendizes potiguares. E por que é tão importante a gente dizer se aprendizes potiguares aí, Milana? Responda essa pergunta difícil. Porque na verdade nós vamos analisar só aprendizes potiguares. Sim, mas esse não é o verdadeiro motivo de a gente dizer por que a gente tem que dizer que é potiguares. Por que? Porque aqui nós estamos passando por esse processo, né? Por esse fenômeno. Eu ia dizer isso, mas fiquei com medo. Não, eu não sei, não. Não, é... Assim, na minha concepção é porque existe uma emergência, um fenômeno emergente. O fenômeno que está acontecendo aqui, né? Então, por isso que é tão importante a gente ver se esse fenômeno vai ter efeito, né? Na reconstrução da interfonologia... Eu ia dizer que seria pelo fato da particularidade dos falantes do Estado. Sim, é importante... É a particularidade do falante do Estado. Só que a questão é a seguinte, a questão importante da gente fazer isso é que... Aqui as pessoas estão começando a usar, a aspirar mais o T seguido de I. E aí, será que isso vai estar refletido na interfonologia? É para estar. Por quê? Porque as teorias fonológicas que nós usamos, elas dizem o quê? Elas dizem que o detalhe fonético é importante, né? Para a construção das categorias mentais, né? Para a construção da estrutura subjacente. É, nesse caso aí entra a influência... Sim, sim. Nesse caso aí entra a influência da língua narrativa sobre a... Sobre a L2. Exatamente. Entender para o inglês, es... Porto Iguares... Vai lá. Porto Iguares, tá bom. Aí, quando é o último, é ponto final, viu, Milano? Ok. Pronto. Agora vamos voltar para o objetivo específico, o objetivo geral. Nós vamos aprender a aspiração. Ó, tá a aspiração de novo. Bote o VOT. Eu acho que no primeiro... Eu acho que... Vamos lá. Peraí, volta para o título. O título, ó... Tem a aspiração também. Bote o VOT. Aí, nesse caso, vai fazer sentido você colocar um slide, né? De exemplo, logo depois do título, para o povo saber o que é VOT. Porque senão ninguém vai saber o que diabo é VOT, né? Eu só sei usar o que... O léxico de um trabalho seu que você fez com o Thaís, que eu usei ele no meu TCC. Não, não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando de uma figura. Coloca aí no slide 2. Ah, ok. Em vez de você colocar no slide 2, pronto. Tirar isso aqui, né? Você tem isso aí e coloca umas figuras aí. Duas figuras. Uma que tenha um... Vamos lá. Colocar duas figuras. Uma que tenha um VOT pequeno e outra que tenha um VOT maior. Mas essa figura seria uma figura acústica? Sim, com certeza. No Prat? Ok. Ok. Exatamente, ok? Aí é um bom exemplo para você colocar aí. Ok. Então pronto. Isso aí está mais ou menos arredondado. Pode passar? Pode passar. Número 5. Seria a problematização. A pergunta problema e a hipótese. É a que vai ter que... Problema. De que maneira emerge, no caso, o VOT, né? De que maneira... Não, de que maneira... Emerge o VOT... O VOT é a terfonologia P, B e L, E, certo? Sim. Não tem esse do. P, B e L2, não é isso? Aí você vai usar sempre o mesmo jeito para escrever, né? E L2... Hipótese básica, viu? Não é hipótese central, não. Hipótese básica. Você tem o objetivo geral... Aí é o objetivo específico. Aí você vai ter hipótese básica. Emergência da oclusiva, violar... Por que tem esse traço aí? Eu não estou entendendo o que é esse traço. Esse aqui? Sim. Foi algum pontinho que eu coloquei, aquele pontinho, e ficou assim. Que estranho esse negócio. Tira esse traço daí. Deixa eu ver se eu tiro ele. Não sei por que ficou assim. Mas... Mas depois você resolve isso aí. É, foi esse pontinho, um pontinho que fica aqui em cima, ele encontrar sim. Eu vou tirar depois. Emergência da oclusiva, violando, desvuseando... Sim, Cleiton. Essa é a hipótese. Porque a gente só fala do i, né? É, porque é a hipótese. Veja que a gente vai estudar todo o sistema de VOT do português e do inglês. Mas o que a gente quer saber mesmo é o quê? Me diga. A gente quer saber se está ocorrendo essa emergência em falando esportiguar, no caso do VOT. Exatamente. Ou seja, se o T, se o VOT de T, seguido de i, vai ser maior que o VOT de T seguido de outras vogais e do VOT de outras consonantes também, né? Foi. Então, é por isso que a nossa hipótese básica está focada nisso. Ok. Só que na pesquisa que a gente fez do TCC, a gente não verificou a emergência na vogal U também? Aí não muda, não? Essa é a hipótese. Porque a gente vai estar focado apenas, a gente focou em outras vogais também, né? Mas o que nós estamos realmente interessados é nesse fenômeno aí, do T seguido de i. Se nós vamos ter um VOT maior ou não. Quem até acredita que vai ter, né? Comparado às outras vogais. Às outras vogais e comparado a outras consonantes também, né? Ok. Então, eu deixo assim mesmo. Tem que ser PB. Espera aí. Mas a gente, inclusive, vai lá desvaziada T, influenciada. E L2? A gente tem que colocar VOT, né? Como é que a gente reescreveria isso aí, colocando VOT, colocando uma coisa que ficasse parecida com o título, com o objetivo, com a pergunta. E aí, como é que a gente faz? A Anitta, ela está muito calada. Poderia ser a emergência das oclusivas alveolares desvaziadas, são influenciadas, tiraria o T especificamente e colocaria no plural? Ah, não, não. Não, não. Se assim o nosso... Ah, não, não. Se o foco nosso é o T. Ah, é mesmo. Eu queria colocar o VOT e... Vamos lá. Vamos reescrever. Vamos reescrever isso aí. A emergência do VOT. A emergência do VOT, exatamente. Acho que daria certo. Do VOT. Então, a oclusiva alveolares desvaziada T. É influenciada para a vogal anterior alta aí. Colocaria I e L2. Tiraria. Colocaria um tracinho. Não, esse tracinho você só pode usar, esse hífen, né? Você só pode usar quando você estiver falando de interfonologia. Sim. Aí você está falando de línguas distintas, né? Só que... E a questão dessa hipótese em relação à vogal e ser comparada às outras vogais, aí eu falo verbalmente mesmo. Ah, é. Exatamente. Essa é a ideia. Ok. Pode passar? Pode. A justificativa, eu não sei se você vai aceitar da forma que eu fiz. Mas é porque na minha cabeça veio dessa forma. A pessoal... Seriam os estudos realizados por Barbosa e Costa 2018, não, 2000 e... Foi 2016. 2016. Foi 2016. Que nesse caso, Barbosa comparou o fenômeno da aspiração... Não, a emergência da palatalização com falantes do CE e do RN. Só que ele verificou que já havia uma certa emergência da aspiração no Rio Grande do Norte. Então, a pessoal seria essa. Não sei se daria certo. Não, mas não. Pode ser. Mas não precisa você dizer isso, assim, que essa é a minha justificativa pessoal, né? Eu tiraria? Ah, pode ser. É porque... Você já deixou o código, mas... É porque... Isso aí quer dizer que você já estudou isso, né? É. Porque com o Moisés, ele mandou o slide, aí quis que a gente separasse. A pessoal foi aplicada, é por isso que eu deixei. Então pronto, deixe. A pena que essa minha pessoal tá bem acadêmica, mas... Mas não é problema, não. Isso quer dizer que você já tem algum conhecimento, já estudou isso aí de alguma maneira, né? É. Milano, posso pensar? Só um negocinho, coitado. Como assim já existia a emergência, assim? Existe um fenômeno que as pessoas estão usando o maior VOT no português aqui do Rio Grande do Norte. Explica aí pra ela essas figuras, Milano. Bom, aqui essas figuras 2 e 2, nesse caso 2 e 3. É um bloco de realização da duração e da intensidade do burst, que nesse caso é um sopro, o qual é o VOT em si, né? O qual ocorre no momento que nós vamos pronunciar a oclusiva TAN. Então, Barbosa, ele fez essa comparação em relação aos informantes do CE e do Rio Grande do Norte. Então, o que foi verificado? Que ocorreu, né? O fenômeno no CE. É, isso é uma diferença muito grande, né? Existe uma diferença muito grande, porque no CE já era esperado ocorrer o VOT, pelo fato de que lá eles palatalizam. É, exatamente. Apesar de no Rio Grande do Norte ter sido bem menor, mas o estudo mostrou que existia uma pequena emergência, entendeu? Desse fenômeno no Rio Grande do Norte. Exatamente. Só que nesse caso aqui, ele comparou o CE com o RN, entendeu? Exatamente. Aí a gente vai comparar o RN, né? O RN só é o N. Dentro desse contexto de T seguido de I e outros contextos para a gente ver se isso aí é significativo. Ou não. Quando a gente compara entre nós mesmos. Isso. Isso aí para o futuro também, né? Se vai... É, para o futuro. Pronto. Ok. Ok. Eu não estou vendo o que o César está colocando. Não, não. Não precisa você ver. Deixa lá o slide. Ok. No caso, será uma comparação temporal? Temporal em que sentido, César? Um estudo longitudinal? Não. Se esse temporal que você está dizendo é estudo longitudinal, não vai ser um estudo longitudinal. Estudo longitudinal, a gente está coletando os dados agora, né? Porque esse mês que vem a gente vai para o quarto período, né? A gente vai comparar dados, né? De... De... De potiguares, falando inglês. E vendo se... Vamos comparar nós com nós mesmos. Dados da tese com os dados que eu liso agora. Não. Nós não vamos fazer isso, não, César. Até porque nos dados da minha tese nós só temos T seguido de I. Quase não temos outros tipos de dados. Ele vai pegar palavras de outro tipo. Então, vamos lá. Bom, aí a próxima... Mas, enfim, peraí. Vamos voltar aqui nesse pessoal. Você entendeu essa questão que existe maior duração, né? E intensidade no Ceará do que no RN porque realmente é esperado, né? Tem a questão da... Isso. ...a lateralização. No inglês, aqui no português, o que é que você vai dizer? Você vai dizer que a gente percebeu que existe um início de implementação desse fenômeno. Isso. Né? Então, seria... Eu acho que seria interessante você botar uma figura aí fazendo aquele contínuo, né? Porque eu acho que foi Anderson quem mencionou isso anteriormente, né? Então, você coloca aí embaixo um contínuo. Coloca aí um TAM. Escreva aí embaixo da figura. O difícil vai se escrever, porque quase que eu não colocava essa figura aqui. A justificativa é mais teórica do que pessoal. É, mas você veja, Anderson, que a justificativa dela está sendo muito... O pessoal dela está sendo muito teórica, porque ela já fez um estudo anterior, né? Então, não tem problema, não. Seria um estudo diacron... Não. Diacronia tem a ver com gente morta, literalmente. Certo? Você vai pegar texto. Não tem nada a ver de... Vai ficar bagunçado aqui, mas depois eu ajeito. Agora você vai ajeitar. Colocar um contínuo. O contínuo vai colocar o TAM abaixo da figura? Coloca um T seguido de I. Colocar um... Olha lá, T... Não, coloca um TI. Agora coloque o sinal de maior Q. Deixa eu procurar aqui no contínuo. É, em cima do ponto, no meio. O seu deve ser a maior Q. É. Maior Q. Certo. Agora dê um espaço. Agora coloque um TAM... Um TAM seguido daquele Hzinho. Aquele Hzinho sobreposto. Eu sei que é para aspiração. É, exatamente. Coloca um H. Vou colocar um H normal, aí eu ajeito. É, aí coloque um I. Coloque um I. Pronto. Aí coloque de novo maior Q. Aí você coloca o TCH para depois você procurar qual é o símbolo apropriado. Que seria da palatalização do caso. Então, você vai explicar que nós estamos em que fase. Nós estamos na fase intermediária, né? Uhum. Ok. Nós estamos nessa fase intermediária. E uma vez que nós estamos nessa fase intermediária, pertinente, nós temos a hipótese de que essa fase intermediária vai influenciar na realização do inglês. Ok? Uhum. Ok. É isso que você vai dizer. Vamos lá. Continuando. A teórica é praticamente anterior também. Não. Não pode ser. Não, só que o pessoal seria realmente o estudo que eu realizei com você. E era sobre outro fenômeno, só que na verdade já dava indício desse fenômeno. Certo. E a teórica, eu já coloquei um exemplo do meu TCC. Então, por que que tá 2016? E por que que tá meu nome aí? Não é porque eu vou errosinho. Eu não sou só o seu nome. Eu sou só o seu orientador. Eu acho que é porque eu dupliquei o slide. Aí ficou assim. O pessoal disse que já estudou, não. A pessoa tá dizendo que já estudou uma coisa que tem a ver com isso. Isso, isso. Aí na teórica ela vai mostrar o que ela já encontrou no TCC dela. Isso. O que foi que você encontrou? É T seguido de U aí? É T seguido de U. Não, aqui não tem o... Ai, não. Não, aqui é a duração do bruxo, só que dava a U comparada ao U do inglês, entendeu? Sim. Mas esse não é o foco. Qual é o foco? É T seguido de U, não é isso? Então, você vai procurar lá um dado que tem a ver com isso. Não, tem lá, é porque eu achei que já que a gente tinha encontrado uma diferença significativa em relação ao avogar U, e com isso se mostrava... É T seguido de U, certo? Ah, então tá. É T seguido de U. Então, você vai procurar uma outra coisa que mostre essa interação. Você vai procurar a figura do PB que mostre a maior aspiração do TAM. Eu até sei quais são, só me lembrando assim o que é. Não, é uma figura praticamente igual a essa aqui, só a diferença... A figura do T maior que... Vai lá, T maior que tu, por exemplo. Ou então maior que T, sei lá, uma coisa assim. Porque eu lembro que tem essa figura lá. Mas nesse caso aqui, eu vou colocar uma que mostre a vogal I maior do que alguma outra, não é isso? Com maior duração. Isso no PB, né? É. Ok, então coloca aí. Figura do T no PB. Ok. Escreva aí. T com maior VOT do que as outras vogais no português. Aí você vai procurar lá no seu trabalho. T com maior duração de VOT... Do que as outras vogais. E aí você vai procurar lá. Aí você pode colocar lá T com maior T. Despeço T no IL2 com maior duração de VOT do que as outras vogais. VOT do que as outras vogais, ok? Ok. É isso que você vai procurar e vai mostrar aí. Ok. Então nesse caso eu... Então teria que ser de duas, não é isso? É. Pode botar uma Roma aí. Coloco duas. Uma nesse aspecto, nesse primeiro aspecto e depois nesse outro. Se você achar que tem mais de uma pertinente, você pode colocar mais. É, mas é porque como o tempo é pouco, eu acho que duas já é muito. Mais dá certo. Não, mas isso é uma figura boa de explicar porque a pessoa vê logo a diferença, entendeu? É. É melhor do que texto. Texto é uma merda. É, foi isso que eu pensei. Porque se eu fosse... Uma figura na apresentação dessa é melhor. Porque se eu fosse justificar só verbalmente, ia ser bem rápido até... Ah, isso. Ah, é. Essa parte teórica. Bom, o próximo seria a aplicada, que eu não sei se... Não, você vai dizer basicamente o quê? Você vai dizer que isso que você vai estudar vai ter reflexos relevantes no ensino, aprendizagem de aprendizes potiguares de inglês. É isso. Eita, aí tá. É um aspecto muito vago. Depois de uma vez, mas vou colocar mais ou menos o que você falou. Uhum. Olha lá, escrevendo aí. Já esqueci o que eu falei. Eu vou parar aqui dois minutinhos, volte já, viu? Sim. Ai, meu céu. Milani. Milani. Elissa, quem ensina e aprendizado foi para colocar também? Ensina e aprendizado Não estou mais lembrando direito, não É porque a gente quer quer dar classe 1 quer dar graduação, morre de medo de falar com os mestrandos que já estão bem aprendendo Não, só lembro que ela tinha dito assim que ajuda na mas é, né, Rayana? A gente fica com medo assim mas enfim Ai, Ana, estou ouvindo o dado aí Antes eu não estou ouvindo não, diga Não, eu estou só brincando aqui que eu falei e a gente está graduando ainda, está aprendendo com vocês Não, o ensino e aprendizado que ele falou o estudo realizado terá relevância no ensino no ensino e aprendizagem e aprendizado Assim, né, aprendizado Aí ele disse que no caso usa mais o língua estrangeira, né IL2 Eu acho que na interfonologia, não? É, você coloca aí ali Eu não lembro direito, não Mas você pode colocar também da particularidade, né do sotaque porque eu acho que é só a gente no Brasil que não tinha os potiguares Então, tipo é não sei tipo a conscientização de pelo fato da gente ser os únicos ainda, né que não ainda está em evolução desse processo de palatalização ensino e aprendizado na interfonologia do PB Essa questão aqui eu creio que eu vou falar por exemplo que relevância é essa? É justamente a gente compreender, né o comportamento do aprendiz durante a aprendizagem de uma segunda língua que é justamente essa interferência essa influência que vai ocorrer do português brasileiro em relação ao inglês com segunda língua Pronto É Vai colocando aí que aí ele vai corrigindo É isso mesmo acho que a relevância é essa mesmo O estudiado é gravando e aprendizagem Só se eu colocasse a interfologia do PB Não sei se eu colocasse Ah não, mas dá certo Eu coloquei a palavra ensino Então engloba Uhum Oi É Estou tentando pensar aqui Vamos, Andressa O estudo é relevante para o ensino e aprendizagem dos portuguares pela sua pela sua Você já colocou aí interfonologia Eu não sei se aí você já pode falar se que ou se tratar de de um sotaque tipo como é da estrutura não estou sabendo explicar mas tipo assim do sotaque dos portuguares de ser os únicos que ainda não é Eu acho Eu não sei se isso aí se encaixa para eu escrever entendeu visão do objetivo do trabalho mas eu entendi o que você quer dizer se não for aí você coloca depois em outro lugar Mas está faltando alguma coisa Vamos aguardar para a gente chegar para o meu querido de Deus para o meu querido para o meu querido Se inscreva no canal. 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 Não precisa eu colocar algum exemplo, não? Sobrar as teorias, acho que não. Não, não tem problema. Verbalmente eu estou falando. Não, aí é que não vai dar certo mesmo. Só citar, né? Não, aí é que não vai dar certo mesmo. Se eu começar a falar para explicar isso aí, aí dá uma hora. Aham, aqui é a metodologia. Aqui é a metodologia. Coloquei... Qual é a diferença, qual é a diferença? Qual é a diferença com isso? Pronto, isso aí foi o que eu recebi a crítica de Moisés, quando eu apresentei. Porque experimental é quando a gente pega os nossos informantes e coloca aleatoriamente no que a gente está analisando, as condições. Como a gente não pode fazer isso, a gente usa quase experimental, porque a gente divide os grupos que a gente vai analisar. Só que a crítica de Moisés foi o seguinte, ele falou que como é baseado nos sistemas complexos, e uma das características dos sistemas complexos é a aleatoriedade, ele diz que uma fazia oposição à outra, sabe? O que eu não vi muito tempo. Não, 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 isso aí não faz sentido, não. Mas eu fui educado e eu expliquei, assim, por cima. Isso aí não faz sentido, porque que característica é essa? Aleatória? Não, isso não existe aquela coisa próxima ao caos, né? E se fosse assim a gente não fazia ciência, ele está errado. É, só que a metodologia da pesquisa que a gente faz, não tem problema nenhum. Não tem nada a ver com a questão dos sistemas complexos, absolutamente nada a ver. Porque o que a gente está medindo, que é realmente complexo, é o comportamento. É a nossa variável dependente. Não são as variáveis independentes, a gente tem que controlar as nossas variáveis independentes. Se a gente não controlar as nossas variáveis independentes, que diabo de estudo doido é esse? Ele falou, Clércio, que na hora da teoria explicasse isso bem, porque ia confundir o leitor. É, porque ele não tem costume de fazer, ele está confundindo isso, porque ele não tem costume de fazer pesquisa quantitativa. Que é uma coisa muito normal, muito bom. Mas, enfim, deu um jeito bonito de dizer isso que eu acabei de dizer. Quase experimental que analisamos, o falado dos aprendizes brasileiros de IL-2, aprendizes potiguares. Coloque só potiguares. Potiguares de IL-2. Potiguares de IL-2. Instrumentação das variáveis. Variáveis dependentes. Duração do berço, duração da sílaba e duração da palavra. Aquela história da duração relativa, né? Mas eu acho que você ter duração da sílaba e da palavra, eu acho que ainda deveria ter só um. É, eu coloquei as três. Você acha que a sílaba está fazendo essa duração relativa? Você acha que só a da sílaba está de bom tamanho? Eu? Eu não escutei direito, foi para mim? Sim. Aí tem variáveis dependentes. Duração do burst, que é a duração absoluta, como a gente diz, né? Aí tem duração da sílaba e duração da palavra. Mas eu acho que tem duração relativa demais, né? A única duração relativa aí é a do burst e a da sílaba. E a da sílaba. Eu acho que o da palavra não cabe. Perfeito. Então apaguei, Milano. Ok. Porque a da palavra vai variar muito, né? Dependendo do tipo, de quantas sílabas ela tem e tal. Não tem muito sentido, não. Mais uma coisa, ela vai analisar só o VOT ou vai analisar também a duração da sílaba? Como é? Para ela ter uma duração relativa, ela precisa ter um outro parâmetro, né? Não só para. Senão ela não vai ter uma duração relativa. Tá bom. No meu terceiro, antes, nós analisamos os dois. Foi. Não lembro mais não, mas tá bom. Não lembro mais não. É isso mesmo. Normal. Você tá muito novo, eu vou estar esquecendo as coisas. Eu esquecer é normal, mas você não é não. Variáveis independentes. Vamos lá. Tipo vocálico, vocálico. Acho que vai ter que mudar essa aqui, né? Posição silábica, palavra, indivíduo. Tipo vocálico, 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 vocálico seguinte. Aqui? E vocálico seguinte. Porque teve umas coisas que você mudou lá nos objetivos, se não me engano. Agora o seguinte, posição silábica. O que é esse tipo vocálico? Eu não entendi. O tipo vocálico não seria o tan, não? Ah, é porque ia ser o tan e o dan, entendeu? Por isso que tem colocado. Eu vou tirar então. Então vamos lá, variáveis independentes. Vamos lá. Oclusivo. Não, começa assim. Oclusivas desvaseadas. Ok. Patacã, né? Coloca o patacã. Patacã. Isso. O vogal seguinte. Em vez de posição silábica, coloca tonicidade silábica. Porque aí você pode controlar como é que está acontecendo vogais em sílabas tônicas e átonas, né? Por exemplo. Por exemplo. Uhum. Então, se dá assim lá. Palavra, indivíduo, tempo de exposição, que vai ser a proficiência, né? Tempo de exposição IL2. Tempo de exposição IL2. Vai ser a... IL2. 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 Certo. Acho que tá de bom tamanho, né? Tá de bom tamanho mesmo. 3, 4, 5, 6. É, tá bom. Eu podia botar mais ou mais 6. É, né? Se der tempo. Tem que dar. Se você não achar ruim, passar uns dois anos sem dar um bijanho em ninguém, aí você vai lá e analisa duas variáveis. Vamos lá. Seleção das palavras e dos informantes. O que é isso aí? Não entendi, não. Aqui é... Porque a gente não vai... Eu não defini ainda quantas palavras eu vou analisar e a quantidade de informantes. Por isso que eu coloquei isso. Então, você vai... Deixou isso aberto, né? Pô, eu deixei aberto. Então, coloque a interrogação aí, que ainda não sabe. Ainda não definiu. Assim? Sim, coleta de dados, que é isso aí. Essa coleta... É, porque você falou a mim, mesmo que a gente tenha os dados do projeto, se eu gostaria de gravar. Aí ficou pra... Eu disse que sim, mas nós também não decidimos isso. Tem que gravar, pra ficar dentro dessas... Então, deixa isso aí. Deixa? É, pode deletar isso aí. Eu coloco... Não tem que gravar. Então, não... Você pode usar, nada impede que você use o que já tem gravado. Mas é muito pouco aqueles contextos ali, sabe? Uhum. Então, eu coloco o que? Gravação. Ou não coloco nada? Não, deleta isso aí. Alguém perguntar, você vai dizer que ainda... Você coloca assim, experimentos, né? Coloca três aí, experimentos. Por que mais adianta, Cleiton? Eu coloquei assim, análise da custa estatística e decisão do resultado de suas contribuições para a literatura. Então, tem que colocar aí. Então, coloque o três aí. Terceiro, experimentos. Eu coloquei o passo a passo. Uhum. Terceiro, experimentos. Não coloque esse primeiro, segundo e terceiro não. Coloque um, dois, três. Então, A, B, C, né? Experimentos, experimentos, leitura de frases, de palavras, experimentos, leitura, experimentos. Coloca assim? É. Aí eu coloco, leitura de palavras inseridas em frases veículo. A historazinha lá que... Uhum. E aí depois a gente vai elaborar a leitura de palavras inseridas em frases veículo. Veículo, né? Frases veículo. É, vírgula. Olha que vírgula aí. Aí a gente tem que bolar alguma coisa que a pessoa não se baseie tanto na escrita. A gente pode usar imagens, né? Antes você está usando imagens, né? É, antes eu ainda não li o seu coisa. É, sim. Eu substituí as palavras por uma imagenzinha. Uhum. Palavras elicitadas com ajuda de imagens. Elicitada é essa palavra, não me lembro se... Eu sei que eu coloquei. Tem que olhar. Elicitadas, é, tem que ver. Com ajuda de figuras. Enfim, aí a ideia é encontrar algumas palavrinhas, né? Que dê certo para você usar com figuras e fazer a licitação disso aí. Colocar aqui, aí eu vou verificar depois. É, coloque em uma cor diferente. É, bem rapidinho. Não, vou terminar aí com ele. Pode terminar aí com o Milano. Era o que eu pensava que estava dizendo para ele escrever. Para mim não atrapalhar. Em relação às imagens, vocês... Como é que vocês selecionam, assim? Tem algum critério? Tem alguma coisa muito simples, né? Que dê para a pessoa entender diretamente que é aquela palavra que a gente quer. E aí, Anderson, e também em muitos outros experimentos, você pode fazer um treinamentozinho, né? Tipo assim, no caso, Milani está praticando com o T, né? O V.O.T. Então, se ela quer um V.O.T. de K, pode colocar uma figura de um gato, né? Cat. Cat. Aí todo mundo vai entender que na hora que vê aquela imagem ali, tem que dizer cat. Pode fazer um jogo de memória, pode fazer um monte de coisa. São diversas ideias que a pessoa tem para que a questão da escrita não influencie tanto, sabe? Mas, enfim, continuando aqui, né? Aulas acústica e estatística. Certo. Descrição dos resultados e suas contribuições para alterar tudo. Estados esperados. Espero que através da influência dos fatores linguísticos e extralinguísticos... Aprender? Não. Isso aí está esquisito. Tem que ter resultados esperados. Ele colocou na metodologia um tópicozinho, se quisesse colocar os resultados que a gente esperava. Não. Não é obrigado, não. É a hipótese, né? Resultado esperado é a hipótese. Eu tiro, então, né? É. Por isso que eu segui o modelo que ele mandou, aí eu coloquei. Uhum. Vou aumentar essa fonte depois. É Moisés mesmo que está ministrando isso, né? Essa disciplina? Ele, Lucimar e Nilson. Só que a parte de enviar os slides, para a gente montar por ele que enviou. Uhum. Ok. Vamos lá. Continuando. Pronto. Aí, depois são as referências. Referências. Uhum. Pronto. Ok. Meu nome está errado ali, ó. Não está certo. Eu que estou doido. Cadê o Clef? Está aí, ó. Barbosa, você não está certo. Ficou dessa forma. Eu vou ajeitar. Mata o homem, mas não troca o nome, né? Uhum. Então, eu acho que é isso mesmo. Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Então, vamos tentar ficar nessa história do VOT, deixar essa coisa de aspiração para lá. Não, claro. E eu mais, porque a minha questão era só essa, justamente, que eu não dar as oclusivas em síntese, de forma geral, não ficar só no tanto. Você vai apresentar de que horas, menina? Só a primeira. Deus. Duas horas? Na aula, começa de... Lembra aí, antes, é de um e meia, é? É de um e meia. Um e meia. Um e meia, a aula começa. Ah, sim, é de um e meia, mas a segunda, os meninos apresentaram o texto, eles chegaram, colocaram o computador, mas o horário mesmo é de um e meia. Pode ser que comece um pouco depois. Um monte de gente, né? É, um monte de gente, mas já apresentaram 13 alunos, terça-feira. Foi. Essa terça é mais gente e ainda tem na outra semana, outros trabalhos. Hum, entendi. É, talvez apareça, eu vou ver. Se é coragem de deixar. Uhum. Aí tem pergunta depois, como é? Não, eles, você apresenta nos 10 minutos e eles fazem algumas considerações que acharem necessárias. Eles quem? É, Lucimar, Moisés e Nilson. Hum, entendi. Entendi. Tá bom, vou ver. Se der certo, talvez apareça. Se não der, eu vou estar fazendo outra coisa. Enfim, por hoje era isso mesmo. Marro, uma dúvida, galera. Cleiton, bem rápido. Sim, parabéns aí, viu, Milani? No caso da nossa pesquisa sobre intuação, vai ser quase experimental, porque a gente vai selecionar? Vai. É, a gente seleciona, a gente tem que escolher mais ou menos quem são as pessoas, né? No caso desse verbo analisar, que a gente sempre usa, não pode ser trocado por observar, não, né? Fica bem estranho. Tipo, porque a gente só usa muito ele, né? Então, teria outro... Observar, descrever... Sim, é mesmo. Investigar, você tem diversos outros verbo... Pode colocar, né? Pode. Entendi. Para não ficar muito repetitivo, não tem problema, não. É, Cleiton, repita aí o conceito que você dá para esse quase experimental mesmo. Quase experimental é a questão que nós não temos como fazer aleatoriamente, essas... Muitas dessas condições. Ah, eu compreendi. Então, aí Moisés questionou antes, justamente por causa que ele falou que no sistema, no SAC, nós trabalharíamos aleatoriamente. Não, não, mas não é bem isso, não. Se tiver lá na hora, eu consigo se publicar melhor. Mas, enfim, é uma crítica, não tem que ir se acostumando, né? Porque essa pessoa não está tão acostumada com o desenho da pesquisa que a gente faz, é assim mesmo. Aí, outra coisa que eu ia te perguntar, é o artigo que eu vou ter que fazer de fonética. Então, eu já faria baseado nesse... Você já vai fazer isso aí, a revisão da sua bibliografia. Certo. Você já começou a procurar teses, dissertações sobre o VOT de brasileiros? Já, eu já encontrei uns. Na verdade, naquele periódico, os capos, eu encontrei quase nada. Encontrei no Google mesmo. É verdade. Moisés fez uma propaganda grande, eu fui olhar e não encontrei quase nada também. Uhum, normal. Isso acontece. Mas, eu já selecionei uns textos sobre o VOT. Ah, eu ia perguntar uma coisa. Você falou naquele dia na aula sobre uma brasileira que passava um tempo fora, e depois vinha, que mediu o VOT dela. Tem trabalho em relação a ela? Esse é um dos textos mais famosos que tem sobre o VOT. Eu queria olhar ele. Você vai me pedir, mas depois você vai me pedir o PDF que eu tenho bolando por aqui em algum lugar. Eu acho que vai me ajudar muito. Com certeza. É um texto muito importante. Certo. Tá ok. Então, se você não estivesse muito apressado, eu ia mostrar só a estrutura, como eu montei. Pronto, pode ser. Peraí. Eu vou fazer as correções e ensaiar. É, né, Milano? Os 10 minutos desse desafio, né? É muito rápido. Tem que dar uma ensaiadinha para ver o que é que vai falar, né? Porque senão a pessoa se perde. Principalmente nessa área, velho. 10 minutos é muito pouco. Cleiton. Ah, sim. Moisés, falou com você da banca? Não. Não, não falou não. Tô achando que talvez Sid e Ivan sejam uma pessoa boa. Se for com... Eu pensei nele. E se for com ele, eu consigo falar com ele por aqui em Caraúdas. Pois fala. Só que a questão é que ele é gerativista. Tem problema? Não. Tá pronto. Não. Então, você vai ficar com o André? Próximo mês. Mês que vem. Eita, vou assistir. Hoje eu vou falar com o Sid e Ivan essa semana. Aí eu digo... Ele não falou nada, acho que é porque ele não tá muito afim, não. Ele tá muito estressado. Eu vou conversar com ele. Desgraçado. Tá bom. Tá bom, beleza. Valeu. Vamos lá, Ita. Pode fechar aqui, então? Pode. Ok. 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 Eita, lá. Ok. 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 E aí Cleito Sim A questão, então, já que eu vou gravar Você acha que eu começaria mais ou menos O ideal seria, tipo, quando? Você só começa a gravar depois da sua qualificação O que só pode acontecer depois que você terminar o segundo semestre De disciplinas Então esse e o próximo eu me concentro na parte da fundamentação teórica, né? Exatamente, o próximo semestre inteiro Ok Tá me ouvindo? Sim Então, tem que ter uma caidinha aqui na hora que eu fui Ok Estou vendo a sua tela já Então, vou mostrar aqui só como eu reorganizei Tentei melhorar aqui na introdução E coloquei as observações minhas aqui só para mim ir organizando na minha vez Topicalizar, exatamente A gente tem que ler Anderson já, eu sei que já entendeu a importância da gente ler um texto E entender a estrutura desse texto Por mais que a gente não tenha falado sobre isso diretamente Mas eu já percebi que ela entendeu essa importância Porque uma vez que você entende isso Aí fica fácil de você reproduzir Fica fácil de você reproduzir E isso aí que você está fazendo é uma excelente ideia para Milano também Que vai precisar fazer esse tipo de coisa Porque aí você vai vendo quais são as coisas importantes que tem que ter na introdução O que é que é um parágrafo de... Aí mais para frente, o que é que... Tá aí, ó, relevância pessoal Aí mais para frente, o que é que é um parágrafo de transição Eu revi... Aí mais para frente, relevância acadêmica, relevância aplicada Então tudo isso é importante, muito bem Bom, eu antes escrevi assim Eu queria jogar as ideias Aí eu comecei a entender que... Exatamente, fica uma bagunça desgraçada Antes de jogar as ideias, você tem que saber onde jogar as ideias Aí você realmente tem que fazer um esquema mental Em cada parte para escrever Fantástico isso aí que você está fazendo Aí eu revi o vídeo E aí eu digo, vamos, eu vou colocar para mim mesmo É... Memorizar, assim, praticar E coloquei, fui colocando em cada parte E estava organizando Exatamente Aí aqui eu corrigi tudo Mas eu quero mostrar É que eu estou com dois arquivos abertos Mas são um mesmo É porque um eu enviei para a Nilson Aí... Enviei para a Nilson, não Eu estava separando para entregar Aqui para... Eu fiz tipo uns borrões Pronto, aqui eu coloquei... É... Cleiton, aqui eu falei Sobre duração, intensidade e frequência fundamental Porque ele tinha ficado um pouco solto aqui Aí... Depois eu posso ver com você se é relevante ou não É bom... É bom... É bom... São coisas importantes, né? Para... Para... Para os aspectos supersegmentais, né? Aqui eu corrigi aquilo que você mandou Tentei falar o mais simples possível E... E as referências Aqui corrigi também Porque no caso É o... O que inicia os estudos sobre entoação Que antigamente a entoação era estudada mais em textos poéticos E na música, né? Então a partir do século XX É que ela vem a ser estudada na parte da linguística Aí pode dar só uma pincelada, né? Aí na... Na fundamentação teórica É... É só mencionar que isso era assim, né? Que hoje é diferente É isso aqui, eu ainda vou ajeitar Inclusive essa imagem não está muito boa Eu vou tirar isso daqui Vou mostrar mais à frente o que eu fiz com os outros gráficos Essa imagem não está muito boa Mas o pior é que eu só tenho um... Eu acho que é uma dissertação que tem essa imagem aí É, você pode fazer ela Uhum No pante, né? Sim, é, né? Você pode fazer ela, nada impede Porque você tinha gostado muito, né? Assim, da forma dela explicar a função As funções da... As funções da entonação, né? Isso Aí... Você tinha falado, né? Para colocar aqui A evolução histórica do Sistema Tobe Aí eu... No caso, eu... Tentei falar de forma mais simples Eu tinha colocado um bocado de coisa E acabou misturando também Aí depois, ó... Você vê... Descrição do Sistema Tobe, exatamente Isso Só que isso daqui não, olha Porque eu ainda vou melhorar Porque assim... É, ainda está muito informação aí, né? Você também só tem dois parágrafos, né? Você vai escrever muita coisa aí Para explicar esse direito É, e é um desafio explicar Eu estou... É difícil É no... No tom... Como é que chama, meu Deus? É... É o tom que eles chamam... Tom final, que é o asteriscozinho Esse asterisco aqui Ele é tanto... Como é que chama, meu Deus? Não é tom que chama É... Esqueci o nome Estava com ele aqui Lembrando na mente Esse porcentagem? Não, não é porcentagem Ele é o... É como se fosse o tom que... Ah, meu Deus Estava lembrando o nome aqui Acho que eu coloquei Deixa eu lembrar aqui Tom de fronteira Só que esse tom de fronteira, ó Ele pode ser tanto no alto Como no tom baixo, né? É, porque é o tom do final, né? Da frase Isso Isso, mas aí ele... Esse... Tanto inicial como final Ele fica a mesma coisa Eu tenho que rever e dar uma estudada mais nele Mas isso aí não é no final? É, no final... Mas eles chamam também, ó Tom de fronteira inicial Que vem acompanhado aí Que eles podem vir acompanhado No inicial de... Né? Do alto e do baixo Pode ser tanto no início Como no final de frase Eu vou rever isso daí Sim, entendi Porque a fronteira pode ser Dentro de um anunciado maior, né? Sim, é, né? Mas no caso, então Ele só vem no final mesmo Quando o Moraes divide aqui A declarativa da interrogativa É, mas nesse caso aí É porque ele está analisando frases soltas, né? Uhum Tem que saber se esse porcentagem aí Pode vir no início Eu vou... Por exemplo, vamos imaginar Que ele terminasse essa frase aí E começasse outra coisa Né? Então, tá? É por isso que eu pedi mais tempo Porque para descrever isso Principalmente de forma clara E objetiva Eu fiz meio que um borrão Aí aqui, ó Só os tópicos mesmo Como é que eu estou dividindo Né? Então aqui A... A evolução histórica Introdução, intuação, definição, funções E o sistema TOUB Aí... Aqui, evolução histórica do sistema TOUB Que vai mostrar como surgiu Até... Aí... Descrição do sistema TOUB Explicando cada um Dos... Como é que chama? Algaritmo? As características Não, não é algoritmo não É símbolos É símbolos É verdade Estou indo e... Descrição do sistema internacional do PB Você pode falar também Isso Eu botei primeiro Aí justamente Aí aqui eu posso pegar Ó, coloquei assim Esse... Essa imagem E descrevi embaixo Pode sim Sem problema Aí a gente tem Esse artigo aqui Tem tudo Então dá Pode colocar referência Porque tem ele mesmo Inclusive ele usa em vários Artigos, né? Essas imagens O Sousa pegou e usou dele também É muito comum Né? Isso Essa imagem aqui Dá certo Ela também, né? Então aqui eu coloco E tento descrever Como foi que ele Explicando Entendeu? Cada um Agora lembrando A coisa mais Uma coisa muito importante Que você tem que ter É o quê? É ver Uma transcrição dessas Né? Ou então ver As curvas internacionais E conseguir fazer igual Isso Fazer as diferenças Você consegue fazer a diferença Entre a figura 3 Sim Que é uma interrogativa total E a anterior? Ó Renata jogava Que aqui é A declarativa É Renata jogava Jogava, exato É a descendente Justamente Qual é a outra? Peraí Só botar aqui Para me falar Renata jogava Aqui ainda está alta Aqui, né? Na melodia Renata jogava Porque ainda desce aqui Que ambas são É que tem que conhecer Porque O final, né? É, o final A última sílaba Mas a Renata jogava Renata jogava Renata jogava Aí o gava Sobe, né? Gava Gava Aí isso você sabe fazer Melhor do que eu Você é cantora Sabe fazer esses negócios Melhor do que eu Mas você tem que ser capaz De fazer isso, né? Com base Nessas descrições De H, L E com base Só nas figuras Isso às vezes Eu percebo Que você não consegue Fazer tão bem Tem que praticar mesmo Tem que praticar Mas é só ir vendo Os negócios E ir fazendo Não é difícil, não É só se acostumar Com as notações E se acostumar Com os gráficos É a mesma coisa Da gente pegar Uma transição fonética Que no início A gente vai bem devagarzinho E tal Sem entender direito Como é que tá fazendo Quando vê Você já tá pensando Em transição fonética Você nem fica Lesado Sem saber mais Como é que se escreve As palavras Eu vou fazer isso mesmo Vou pegar E gravar E tanto E tentar ver A curva da entonação Exatamente Tanto assim oralmente Como também Transcrever a melodia aqui Exatamente É Exatamente Essa é a prática Fazer os dois aí Se eu conseguir Lembrando Abre o prato Vai gravando Volta lá pra ver O F0 Não é nada mais Isso É isso Pronto Aí depois que eu falei Do português Aí é a entuação Do tag question Beleza Essa é a estrutura Essa é a estrutura Tô mostrando Essa é a estrutura Porque eu não Terminei o que eu ia fazer aqui É porque Eu acho que vou pegar As tag questions Lá do Do livro que você deu Em fonética 2 Ou eu crio mesmo Mas eu vou pegar eles No caso Pra descrever aqui Já pra questão Deixa eu só concluir aqui Aí metodologia Às vezes eu pego Os trabalhos dos meninos Aí as monografias Aí eu peguei O de Milano E fui me baseando Algumas coisas Só mesmo Mesmo que eu vá mudar Mas pelo menos Colocar uma organização Um tipo de organização Não Essa é a ideia mesmo A primeira coisa Que a gente tem que falar É o universo de pesquisa Certo? Porque se o universo de pesquisa É o que você vai gravar Você vai gravar na UERN Você vai gravar 10 pessoas Coloquei aqui 5 homens 5 mulheres Então pronto É o universo de pesquisa Procedimento de análise A atenção das frases E a gente já tem que fazer isso Rapidinho Isso Eu quero fazer Tipo Na primeira semana De aula Já ter que fazer isso Essas gravações Então pronto Então você tem que Organizar de uma maneira Que a gente possa ver Essas frases E aqueles diálogos Que a gente pensou Bem rápido Pergunta é No caso A gente vai usar A questão do sexo Ou não Homem, mulher Ou Acho que não É mais fácil Isso Então pronto Aquilo que eu tinha falado Com você 10 pessoas E eu vou dialogar Elas vão Vou dialogar Com esses 10 alunos Cada um individualmente Eles vão me fazer Perguntas Que justamente Durante essas perguntas Que eles vão fazer Eles vão usar Até questions E a retórica E eu vou ali Só me seguir Servir como guia Aí no caso Minha pergunta é Quantos contextos Você quer usar Tipo assim Eu vou dialogar Com um aluno Do sexto período E eu vou falar Sobre movie Sobre Um ambiente Que a gente esteja no cinema E a gente vai falar Sobre filmes Aí Eu acho que o melhor É você ter Alguns Certo É você ter Alguns Diálogos Não você ter só um Porque senão Fica muito grande Certo Então vamos dizer Que você tenha Seis diálogos Para cada um Para cada pessoa Falar Aí você vai ter 60 dados Para analisar É um número Tranquilo Para você fazer Vale Mas se você Seis contextos Com o mesmo aluno Eu vou conversar Com os Não Olha Você tem duas Você tem duas opções Fazer um diálogo Maior Certo Em que você coloque Seis tag questions Sim Três dessas tag questions Precisam Obrigatoriamente Ser uma pergunta total E a outra Precisa ser A pergunta retórica Né Para você ver O que as pessoas Fazem nos dois contextos Ou então Você pode ter Frases Cada uma Dessas tag questions Dentro de contextos Diferentes Num diálogo Pequenininho Você fala sobre Música Num diálogo Pequenininho Você fala sobre Sei lá Filme Num outro Você fala sobre Ensino Enfim Você que vai fazer O que você acha melhor Eu acredito que Para a graduação Eu acho que Porque aí Eu poderia sim Pegar esse projeto E guardar Para Entendeu Tentar mais na frente Usar Mestrado e tudo Mas para O Mas nesse caso Aí das frases Se você preferir Falar só de um tópico Dá certo também Agora desde que tenha Pelo menos Um 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 Seis question tags Diferentes Não daria Certo eu fazer Só um tema Como você está fazendo Maior Por exemplo Sobre Dá certo sim Desde que tenha Sobre esse tema Seis question tags Relacionadas Sobre cinema Pronto Eu porque eu fiz Pronto Fiz um borrão Mais ou menos assim Eu poderia usar Com os dez Informantes Tem que ser Tem que ser O mesmo diálogo O mesmo Mesmo Pronto Então dá certo Porque meu medo Era de que Cada informante Eu tivesse que Elaborar um diálogo Aí eu fiquei Não Veja que na pesquisa Longitudinal Que a gente vai fazer Todas as pessoas Fazem a mesma coisa Porque senão Não é um estudo científico Entendeu? Então pode Está controlando as variáveis Porque a gente criou O experimento Pronto Então eu vou E a partir daí Veja mais que isso Cada uma das pessoas Vai fazer Oito vezes A mesma coisa Então esse é o princípio Da ciência É assim mesmo A gente controla Tudo E bota a pessoa Para fazer Para ver qual é a variação Que ela vai gerar Então eu vou usar Só um diálogo E vou E eles Cada um deles Vão me entrevistar Com o mesmo diálogo O mesmo tema Exatamente Ah então perfeito Então já vou elaborar E peço ajuda Para os universitários Mexe Mas eu tenho um borrão Eu pensei nisso Colocar uma imagem No cinema Me veio o filme Na mente Porque é uma coisa Que a maioria Das pessoas gostam Gostou Coisa gosta Filme e série Isso E vou tentar Pode ir falando Essas coisas Embaseando Aquelas conversations De livros De cursos De inglês Seleção de formato Essas coisinhas Tudo isso aí Tem que estar Explicado Então vamos tentar Na próxima semana Já trazer isso No caso As tech questions E tudo aqui Tanto Eu mostrar Oralmente Como Tentar explicar Aqui também E o diálogo Exatamente Ok Se o diálogo Estiver bom A gente já consegue Gravar logo Bem cedo Gravando bem cedo Você vai ter mais tempo Para analisar Primeira semana De aula Quanto mais cedo Me dá essas coisas Para ficar mais Tranquilo Porque a coisa Dessa perreada É horrível Mas está boa Estrutura aí Está dando certo A de Milani Foi uma correria Desgraçada Hein Anderson Homem Eu estou diminuindo E o que não for De fonética e fonologia Está caindo fora da minha vida A gente quase ficava doido O que não for De fonética e fonologia Eu estou optando Para fora No sentido Que realmente É melhor se dedicar A só uma coisa Fazer direitinho Exatamente Se você mexer Com muita coisa Não consegue Ser interessante Já passou o estágio Já foi as coisas Então a estrutura Está boa Dá certo A estrutura É essa mesmo Correr atrás Vai dar certo Está bom Está bom Obrigada Mais alguma questão Não Obrigada Anderson Se quiser se reunir Sábado Para aqui A gravação